Saudações, esta é a disciplina de circuitos elétricos 2, aula 23A. Nesta aula vamos estudar, finalmente, os sistemas polifásicos. Então vamos estudar o gerador trifásico, o gerador conectado em Y, a sequência de fase no gerador conectado em Y, gerador conectado em Y, com uma carga conectada em Y, o sistema YΔ, o gerador conectado em Δ, sequência de fase no gerador conectado em Δ, os sistemas trifásicos ΔΔ e ΔΙ. Os objetivos desta aula é familiarizar-se com a operação de um gerador trifásico e com a relação em módulo e a fase das tensões trifásicas, ser capaz de calcular tensões e correntes para um gerador trifásico conectado em Y e carga conectado em Y. Entender o significado da sequência de fase para as tensões geradas em um gerador trifásico conectado em Y ou em Δ. Além disso, ser capaz de calcular tensões e correntes para um gerador trifásico conectado em Δ e a carga conectada em Δ. Compreender como calcular as potências real, reativa e aparente em todos os elementos de uma carga conectada em Y ou em Δ, e poder medir a potência entregue à carga. Introdução Um gerador de corrente alternada projetado para desenvolver uma única tensão senoidal para cada rotação do eixo ou rotor é denominado gerador de corrente alternada monofásico. Se for usado mais de um enrolamento no rotor, posicionados de uma determinada maneira, o resultado será um gerador de corrente alternada polifásico, que gera mais de uma tensão de corrente alternada para cada volta completa do rotor. Nesta aula, discutiremos com detalhes o sistema trifásico, pois é o mais usado para transmissão de energia elétrica. Em geral, existe uma preferência por sistemas trifásicos em vez de monofásicos para transmissão de energia por diversas razões, nas quais se incluem as respostas a seguir. Primeiro, condutores de menor diâmetro podem ser usados para transmitir a mesma potência, a mesma tensão, o que reduz a quantidade de cobre necessário, ou alumínio, se os condutores forem de alumínio, o que reduz a quantidade de cobre necessário, normalmente cerca de 25% a menos, e, consequentemente, os custos de fabricação e manutenção das linhas de transmissão. Dois, linhas mais leves, são mais fáceis de instalar e as torres de sustentação podem ser mais delgadas e mais espaçadas umas das outras. Três, equipamentos e motores trifásicos apresentam melhores características de partida e operação que os sistemas monofásicos, pois a transferência de potência da fonte para a carga nos sistemas trifásicos está menos sujeita à flutuação do que nos sistemas monofásicos. Quatro, em geral, a grande maioria dos motores de grande porte é trifásica, porque a partida não necessita de um projeto especial ou de circuitos externos adicionais. A frequência gerada é determinada pelo número de pólos do rotor, parte giratória do gerador, e pela velocidade angular do eixo, que é determinada pela turbina ou pela força motriz que faz o gerador rodar para converter a energia mecânica em elétrica. Nos Estados Unidos, como também no Brasil, a frequência utilizada para geração e distribuição de energia elétrica é 60 Hz, enquanto na Europa o padrão escolhido foi a frequência de 50 Hz. Essas frequências foram escolhidas porque podem ser geradas com relativa eficiência por equipamentos mecânicos, cujo porte depende das dimensões do sistema de geração e da demanda nos períodos de pico. Em aeronaves, por exemplo, aviões e navios, os níveis de demanda possibilitam o uso de uma frequência de 400 Hz. O sistema trifásico é usado pela grande maioria dos geradores elétricos comerciais. Isso não significa que os geradores monofásicos ou bifásicos estejam obsoletos. A maioria dos geradores de energia, assim como os movidos a gasolina, é monofásica. O sistema trifásico é usado normalmente em servomecanismos, que são sistemas de controle autoajustáveis, capazes de detectar alterações e ajustar o seu próprio ponto de operação. Os servomecanismos são usados nos sistemas automáticos de direção de navios e aviões e em dispositivos mais simples, como termostatos, para regular a produção de calor. Entretanto, em muitos casos em que são necessárias tensões monofásicas ou bifásicas, elas são obtidas a partir de sistemas trifásicos, em vez de serem geradas de maneira independente. O número de tensões de fases que podem ser produzidas por um gerador polifásico não está limitado a 3. Podemos obter qualquer número de fases ajustando o espaçamento angular entre os enrolamentos de cada fase ao longo do estator. Alguns sistemas elétricos operam de maneira mais eficiente se forem usados mais de 3 fases. Tais sistemas envolvem um processo de retificação, no qual uma tensão alternada é convertida em uma tensão contínua, tendo um valor médio. Quanto maior o número de fases, menor a ondulação na tensão contínua retificada. Então, agora vamos falar especificamente do gerador trifásico. Então, o gerador trifásico, visto aqui na figura abaixo, a figura A, usa 3 enrolamentos posicionados a 120 graus um do outro, em torno do estator, como mostra aqui na figura B. É claro que aqui não vamos mostrar os detalhes de como são distribuídos os enrolamentos, porque esses detalhes são vistos na disciplina de máquinas elétricas. Como os três enrolamentos possuem o mesmo número de espiras e giram com a mesma velocidade angular, as tensões induzidas nesses enrolamentos têm a mesma amplitude, têm a mesma forma de onda e frequência. Entretanto, elas, claro, são defasadas em 120 graus elétricos. Então, não se pode confundir os graus mecânicos das bobinas, distribuídos ao longo do estator, com os graus elétricos da forma de onda gerada. Mas, uma é consequência da outra, ou seja, o ângulo elétrico das tensões, a defasada angular entre as tensões das fases A, B e C, são consequência, claro, da distribuição em 120 graus ao longo do estator. É claro que esses 120 graus mecânicos no estator nem sempre é verdade os 120 graus mecânicos, porque depende do número de polos que tem o gerador. Quanto maior o número de polos, então os polos se repetem ao longo do estator. A medida que o eixo do rotor gira, é acionado por alguma força externa, ou alguma força motriz externa, as tensões induzidas EAN, que é a tensão da fase A para o neutro, a tensão EBN, que é a tensão da fase B para o neutro, e a função SN, que é a fase C para o neutro, são geradas simultaneamente, como mostra a figura abaixo. Então aqui temos as tensões de fase de um veador trifásico. Vamos ampliar essa imagem. Observe a defasagem de 120 graus entre as formas de onda e as semelhanças na aparência das três senoides. Então as senões são idênticas, se o gerador for bem construído. Entretanto, estão defasadas uma da outra em 120 graus. Então, enquanto essa aqui passa pelo zero, por exemplo, aqui a tensão EAN, a outra tensão que passa depois, passa aqui, que está a 120 graus de defasagem. A tensão, por exemplo, EBN. Já a tensão da próxima fase passa aqui, que está a mais 120 graus à frente da tensão da fase B, com relação ao neutro. Então, aqui passa a tensão E, C, N. Observe aqui também, aqui temos o ponto que cruza, por exemplo, a fase B cruza aqui, a fase C, na verdade, cruza, a fase C cruza o eixo vertical, por exemplo, quando a tensão da fase A está passando pelo zero, a uma altura de tensão, a um nível de 0,866 do valor de pico EM da fase C. Em particular, observe que, em qualquer instante de tempo, a soma fasorial das três fases, das três tensões de fase, de um gerador trifase que é nula. Então, em qualquer instante que cortarmos aqui, ao somar as três fases, as três ondas, as três senões, vai dar zero. Qualquer instante que somarmos aqui, vai dar zero. Qualquer instante. Isso que está dizendo. Por quê? Mesmo que tenha aqui um valor grande positivo, por exemplo, esse, vão ter dois valores pequenos negativos que vão cancelar com o valor grande da fase A aqui, por exemplo. Então, por isso que a soma das três é igual a zero. Essa afirmação pode ser comprovada para o caso, por exemplo, quando a ômega vezes o tempo é igual a zero. Ou seja, quando o tempo é igual a zero, bem aqui. Nesse ponto, uma das tensões é zero, que a tensão é a n, quando passa pelo eixo, ou pelo zero, pelo tempo, ou pelo eixo vertical. Enquanto as outras duas, uma está em oposição à outra, com o mesmo módulo. Uma é positiva, outra é negativa. Ou seja, as duas se cancelam. Logo, podemos concluir que nesse instante, pelo menos nesse instante, é igual a zero. Mas, é possível demonstrar que em qualquer instante será igual a zero. como podemos mostrar aí. Aqui na figura ao lado, na qual também está evidente que quando uma das tensões induzidas for zero, o valor instantâneo das outras duas corresponderá a 86,6% do valor máximo positivo ou negativo. Enquanto uma é positiva, a outra é negativa. Além disso, quando duas das tensões induzidas têm o mesmo módulo em 0,5 vezes o valor de pico em máxima amplitude e o mesmo sinal, a terceira tensão tem a polaridade oposta e um valor de pico. é o caso aqui, duas, nesse ponto aqui, do π sobre 2 aqui, duas são exatamente 50% do valor de pico negativo e a outra sozinha, positiva, ou seja, uma cancela as outras duas, os valores das outras duas tensões. As expressões senoidais das tensões induzidas vistas na figura ao lado são as seguintes. Então, aqui para a tensão EAN, ou seja, a tensão da fase A para o neutro, aqui medida até o neutro, então é essa função aqui, ela passa pelo zero, então ela pode ser representada através desta equação senoidal, então a tensão EAN é igual à amplitude da tensão da fase A com relação ao neutro, que é essa aqui, a amplitude, EAN, vezes o seno de ωt. Essa tensão aí é a força eletromotriz, claro, do gerador. A fase B, ela está defasada em 120 graus, aqui atrasada, e ela pode ser representada por esta equação aqui, E, EBN, que é a amplitude, EMBN, vezes o seno de ωt, com defasagem angular de menos 120 graus, então ela está atrasada aqui em 120 graus. aqui é a fase C, E, 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 então ela é representada por esta função aqui, ela representa esta função, ela está aqui atrasada, por mais 120 graus, ou seja, como está atrasada em 120 graus, então o atraso representamos como menos 240. Entretanto, pelo círculo trigonométrico, sabemos que o menos 240 graus é côngru ao ângulo de 120 graus. Então, esta é a representação dessas funções a partir de funções senoidais. Então, vamos tentar fazer aqui o gráfico dessas equações aqui que representam um sistema trifásico as três fases A, B e C. Para isso, para fazer este treinamento para fazer um gráfico no Excel, podemos então escrever primeiro podemos escrever o eixo do tempo T, seria uma forma de fazer, então aqui o eixo T. Agora, depois podemos escrever a função EAN, que seria a tensão da fase A, E, BN, E, CN, para gerarmos os gráficos. É claro que podemos fazer algumas estimativas, algumas estimativas para saber quantos pontos por período que vamos ter, e quantos pontos também da forma de onda que vamos ter que inserir para que tenha uma boa qualidade do gráfico. Então, a estimativa, vamos supor que ômega, vou chamar de W, ômega é igual aqui, vamos escrever que é 2π, então ômega é igual à frequência, 2π vezes a frequência, então vamos determinar a primeira frequência, vamos falar que aqui são 60 Hz, vamos falar aqui, então ômega é igual 2, vamos pôr igualdade aqui 2 vezes π entre parênteses vezes a frequência em cima, então a velocidade angular é de 376,99, geralmente consideramos como 377 Hz por segundo, e a frequência aqui é ou são 60 Hz, e aqui Hz por segundo que é a velocidade angular, vamos tirar daqui, outra informação importante, podemos calcular para essa frequência aí, qual é o período da onda, então o período, vamos calcular o período, que a partir do período podemos determinar quantos pontos por período ou escolhemos uma quantidade de pontos por período para saber qual o tamanho, qual o o tamanho do tempo que temos que escolher para ter um número por exemplo 10 pontos por período por exemplo, então o período vai ser igual 1 sobre a frequência de 60 Hz, então o período é 0,016 ou 16 milissegundos, né, aqui na forma, vamos escrever aqui na forma científica, notação científica, o método engineering é melhor, não sei se tem aqui, engineering, engineering, a forma do engenheiro de representar, custom, aqui, não sei se tem, científica, não é científica, é o engineering, aqui eles não prezaram pelo método engineering, que deixa com os expoentes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9 ou potências 10 elevado a 3, 6, né, que tem os nomes específicos, então seria 16 mili, né, 16 mili, vírgula 7 segundos, que dá além de segundos, né, então, temos agora o período, então quero, por exemplo, o número de pontos por período, quero o número de pontos por período igual a 10, por exemplo, então, 10 pontos, então, se for o número de pontos, 10 pontos por período, o número de pontos, então, qual a pergunta, então, quantos, qual o intervalo de tempo que temos que usar entre um T e um T1 e um T2? A pergunta é essa, né, então, o TT, o H, né, que é o tempo, o diferencial do tempo, vou chamar de H, que seria como fosse um DT, para equação diferenciais, então, vou usar um H, ou, né, poderia se chamar DT, então, vai ser o número de pontos, o período, dividido pelo número de pontos, que são 10, então, esse vai ser o período, o DT, ou o H, né, que é o incremento dos pontos, então, se o primeiro tempo é zero, o próximo vai ser, o tempo zero, mais, né, esse, o anterior, né, o tempo anterior, mais esse aqui, que temos que fixar, o valor, então, para fixar, vamos fixar, a linha, então, colocamos aqui, esse cifrão, então, esse é o tempo, né, o tempo zero, depois é o próximo tempo, que vamos usar, para conseguir, fazer um gráfico com 10 pontos, por período, né, se for pouco, 10 pontos por período, podemos aumentar, então, o próximo ponto é esse aqui, que vai somar com o anterior, né, então, então, para obtermos dois períodos, temos que, fazer, por exemplo, o T, o T, vezes, é, vezes, o dobro disso aqui, que dá, é, 0,032, mais ou menos, vamos obter, então, uma onda com dois períodos, né, aqui já passou, então, vai ser até aqui, mais ou menos, aí, a gente confere, depois, vamos colocar aqui, em notação, científica, para ficar, na, os números, de uma forma mais, na, bonita, aí, né, então, agora sim, podemos calcular, agora, a extensão, então, vamos, usar, uma amplitude, aí, a, uma amplitude, por exemplo, de 120, a, 127 volts, vezes, raiz de dois, SQRT, vezes, raiz de dois, que é o valor de pico, né, a, vezes, agora sim, a onda seno, o seno aqui, o seno, em inglês, seno, então, vezes, agora o tempo, não, vezes ômega primeiro, então, vamos multiplicar por ômega, né, por ômega, vezes o tempo, o ômega está ali em cima, vezes o tempo, essa, como é a primeira função, da tensão, da fase A, então, não tem fase, né, não tem ângulo, não soma nenhum ângulo, agora temos que fixar ali, o ômega, o ômega, vamos fixar, com aqui, esse símbolo do dinheiro, antes do 3, para quando a gente arrastar, né, ele não deslocar para as células, debaixo do ômega, então, vamos arrastar, antes de fazer os outros, vamos fazer o gráfico desse, né, para verificar se está correto, né, então, vamos fazer o gráfico desses dois, vamos ver, vamos, inserir gráfico, eu prefiro usar isso aqui, dispersão, eu acho que funciona, né, aí, ó, ficou, meio quadradão, né, mas, podemos colocar aqui, com atenuações, com ifmuth, ifmuth é, alisar, né, liso, alisar, ou, quebrar as, as quinas, né, então, esse aqui é o gráfico, com linhas retas, entre cada ponto, e esse aqui é, arredondado, né, então, vamos colocar esse reto aqui, para vocês, entenderem, né, que, quanto maior o nome de pontos, mais liso será o gráfico, né, então, aqui, já podemos ver aqui, o gráfico, da tensão, da quase 200 volts, aqui, positivo, e quase 200 volts, negativo, esse aqui é da fase, da fase A, com relação ao neutro, então, já fizemos uma boa estimativa, né, com esse cálculo aqui, preliminar, então, antes de escolher, é bom fazer esse cálculo, preliminar, que você não precisa, ficar, né, errando aí, errando, né, por tentativa e erro, né, fazendo várias tentativas, escolhendo um delta T, então, como já sabemos a frequência que queremos, que é da rede comum de 60 Hz, então, isso aí facilita, né, fazer o gráfico, agora, vamos, fazer para a próxima fase, para a fase B, com relação a um neutro, então, a equação é similar, né, então, é igual a 127 volts, vezes, a SQRT, que é a raiz quadrada de 2, vezes, é, o seno, de ômega, vezes T, então, aqui está o ômega, vezes o tempo, que está aqui, na coluna do tempo, agora, tem um ângulo, menos 120 graus, então, tem um ângulo aqui, menos 120 graus, continuando aqui, a edição, o ângulo, menos 120 graus, só que, temos que escrever, esse valor é em radianos, então, 120 graus em radianos, são 120, vezes pi, dividido por 180, não, essa é a conversão, dos 120 graus em radianos, pronto, então, aqui agora, fizemos o primeiro valor, agora, basta, arrastar para baixo, né, para, é, conseguirmos, aqui, porque, deu errado, aqui, não fizemos ainda, a fixação, né, da frequência, temos que colocar aqui, um sinal do dinheiro, na frequência, antes do 3, para fixar, a célula, né, e, e não deslocar, para as de baixo, aqui, né, fixamos, aqui, a célula, para poder arrastar, pronto, agora, já está pronto, agora, vamos, apenas, arrastar, aqui, nesses, nesse cantinho, aqui, para a direita, para ver se, fazemos o outro gráfico, ali, no mesmo gráfico, né, olha só, ele ficou, deslocar em 120 graus, né, a tensão, a outra tensão, aqui, ela ficou, atrasada, né, em 120 graus, é, atrasada em 120 graus, agora, vamos fazer para, a fase C, vamos fazer da mesma forma, então, agora, são, mais 120 graus, né, ou menos menos 40 graus, vamos fazer aqui, mais 120 graus, igual, 127 volts, vezes a raiz quadrada, de 2, transformando o valor RMS, em valor de pico, né, vezes o seno, de ômega, vamos lá, no ômega, aqui, vezes o tempo, agora, mais 120 graus, vezes, é, pi, dividido por, 180 graus, para converter, radianos, os 120 graus, radianos, os 120 graus, vamos fixar aqui, a célula, lá do ômega, pronto, então, temos aqui, o valor da, da, fase, C, vamos, ajustar aqui, para visualizar melhor, pronto, aqui temos, então, o número de pontos, o número de pontos, aqui, foram, foram, 21 pontos, para, mostrar, né, é, dois períodos, dois períodos, da forma de onda, né, então, foram 10 pontos, por período, então, aqui, temos dois períodos, em cada onda, um período, dois períodos, agora, vamos arrastar, para, colocar no gráfico, arrastar aqui, para a direita, para colocar também, né, a fase C, no gráfico, então, é muito fácil, né, aí, viu, que o gráfico, ficou dessa forma, porque, porque o número de pontos, é pequeno, então, se eu escolher aqui, por exemplo, 30 pontos, por período, o gráfico, vai ficar melhor, ou então, usar, né, a outra forma de gráfico, aqui, que é, essa aqui, que ela, essa forma de onda, aqui, ela, ela, alisa, né, o gráfico, ou cria uma equação, né, que interpola, de forma, né, sem ser uma derivada, muito forte, nas quinas, não liga, não liga os pontos, através de uma reta, liga através de uma curva, né, smooth, né, que ele chama, uma curva lisa, mas, para a ilustração, para você entender, né, o problema de escolher o delta, tempo aqui, o H, né, o Hzinho, 10V menor que, é, o valor do período, não é muito, suficiente, para fazer, apenas por linhas retas, um gráfico, né, liso, né, bonitinho, mas, serve para ilustrar muito bem, aí, como fazer o gráfico, então, vamos, para provar também, que a soma das tensões é igual a zero, vamos somar, então, aqui, em todos os pontos, então, vou fazer uma soma aqui, da tensão da fase, A, B e C, aqui, para ver se dá zero, aqui, ó, que é a soma das três fases, né, A mais B mais C, então, aqui, os valores, olha, deram muito pequenos, né, aqui, na hora elevada a 10 elevado a menos 3, que é o erro, aí, né, de precisão, do cálculo, do próprio Excel, então, mostramos, aí, que, é, realmente, dá zero a soma, é, em um mesmo instante de tempo, das tensões das três fases, então, é isso aí, não tenha preguiça, e faça isso para vocês treinarem, né, não sejam preguiçosos, o diagrama fasorial dessas tensões, é mostrado na figura abaixo, onde o valor eficaz, ou, root, mean, square, ou raiz média quadrática, né, de cada uma, é calculada por, então, temos aqui, a tensão, é, AN, que é a tensão, da fase A para o neutro, é, é, é igual a 0,707, vezes amplitude, essa tensão aqui, então, ela é dada pelo valor RMS, porque o 0,707, é, apenas, 1 dividido por raiz de 2, né, então, está, transformando uma onda senoidal, em seu valor, RMS, amplitude, então, dividindo a amplitude aqui, por, por raiz, de 2, vamos obter, né, esse, fator 0,707, então, assim se faz, para a fase, B também, então, aqui, o valor eficaz, mais o RMS, da tensão, da fase B, é, igual a, 0,707, vezes, a amplitude, da tensão, da fase B, com relação ao neutro, ou seja, apenas, dividiu por raiz de 2, para a fase, C, a mesma coisa, então, basta, multiplicar por, 0,0707, a amplitude, ou, dividir por raiz de 2, que vamos obter o valor RMS, mas, a representação fasorial, então, é escrita dessa forma aqui, então, aqui, a representação fasorial, a letra E, aqui, está, escrita em negrito, e sem estar em itálico, né, então, essa é a representação, de como, é como se fosse um, um vetor, claro, que, em outros livros, há outras, formas de representar, né, em outras bibliografias, então, mas, aqui, a forma fasorial, então, esse fasor, está na sua forma polar, então, aqui, tem um valor, então, do módulo, aqui, está em RMS, que é, atenção, E, AN, maiúscula, na, em itálico, e o ângulo 0 grau, então, qual, a, fator que é esse, é esse aqui, que está apontando para o ângulo de 0 grau, 0 grau, né, e o seu módulo, é, no caso, é AN, e aqui, está, na, a sua indicação, a, o fasor, EBN, que é esse aqui, tem o seu módulo, indicado aqui, e o ângulo de menos 120 graus, qualquer, é esse fasor aqui, que vem, para uma direção de menos 120 graus, com relação ao eixo X, e aqui está a sua indicação, o fasor, a, C, da fase C, é, CN, que é da fase C, tem seu módulo, tem seu módulo, indicado aqui, e o ângulo, mais 120 graus, ou menos 240 graus, e ele está indicado aqui, né, nessa direção, em que está a sua indicação, está a 120 graus, então, esse é o diagrama fasorial, na, das tensões mostradas, de um gerador, aí, trifásico, reorganizando, os fasores, de outra forma, conforme a figura abaixo, da direita, podemos reorganizar, esses fasores, dessa forma, então, podemos, escrever um, ou desenhar um, na ponta do outro, né, seguindo, que vamos obter um triângulo, então, aqui, é, demonstração de que a soma fasorial, das tensões de fase, de um gerador, trifásico, é nula, que é uma demonstração, fasorial, que serviria também, para demonstrar forças, né, por exemplo, se fossem três forças, né, cada uma puxando, a, 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 uma, distância angular, de 120 graus, uma da outra, de mesma intensidade, então, as forças se anulariam, e o objeto não sairia do lugar, né, porque cada uma, força ia anular, né, as outras, duas componentes da força, na mesma direção, então, essa é a representação, então, observe, que, como foi desenhado, né, de forma que, há um triângulo aí, onde as forças, se fecham, né, em um círculo fechado, então, observe que aqui, a fase A, que é essa fase aqui, né, ela foi desenhada, aqui em cima, a tensão da fase A, com relação ao neutro, a tensão da fase, mantendo, né, a mesma direção, e o mesmo módulo, a fase B, ela, que estava nessa direção aqui, de 120 graus, mantém a mesma direção, entretanto, partindo lá, da extremidade, da fase A, né, então, ela mantém o mesmo módulo, e a mesma direção, entretanto, foi apenas redesenhado, né, de forma a fazer esse triângulo, e para a fase C, que está nessa direção, então, mantém essa direção, transladando, né, esse fator, na mesma direção, e na mesma, ou com o mesmo módulo, então, nota que fechamos um triângulo, onde isso, é uma representação, geométrica, quando forças, de mesma intensidade, lá na física, se anulam, e aqui, demonstra, né, que os fasores, se anulam, os fasores, de tensão, aplicando a regra, aplicando a regra, segundo a qual, a soma, vetoriais, de qualquer número de vetores, é nula, sempre que, ao desenhar os vetores, de tal maneira, que a cauda, do segundo, comece, onde a ponta, do primeiro, termina, e assim, por diante, a ponta, do último vetor, coincide, o vetor coincidir, com a cauda, do primeiro, se o último, coincidir com a cauda, do primeiro, chegamos à conclusão, de que a soma, fasorial, das tensões, de fase, em um circuito, trifásico, é nula, ou seja, podemos calcular, algebricamente, e obter o mesmo resultado, então, a tensão, é a n, que é a tensão, aqui, do fasor, da fase, a, com relação ao neutro, do gerador, mais a tensão, da fase, fasorial, eficaz, da fase, B, mais a tensão, da fase, C, com seu valor eficaz, e na sua forma, fasorial, é igual a zero, então, essa é a demonstração, que falamos, que a soma, instantânea, em todos os instantes, das três fases, do gerador trifásico, é nula. Vamos falar agora, do gerador conectado, em Y, quando os três terminais, N, ou, aqui do neutro, vistos na figura abaixo, são conectados entre si, o gerador, é denominado, gerador trifásico, conectado em Y, então, temos as bobinas, né, que capturam, o campo magnético, catenam os campos magnéticos, em cada uma das fases, né, o campo magnético, gerado pelo rotor, então, induz essas tensões, no estator, que são, as tensões do gerador, né, em cada fase do gerador, então, ao conectar, essas bobinas, é, em uma das extremidades, cada uma delas, em um ponto comum, esse ponto, é chamado, né, de ponto neutro, do gerador conectado em Y, então, individualmente, as bobinas, estão aqui, né, os, os solenoides, então, podemos conectar, aqui, a, uma das extremidades, cada uma delas, de forma adequada, né, conectando, as três em conjunto, representamos aqui, dessa forma, então, dessa forma, temos um gerador conectado em Y, o ponto comum, aos três terminais, é chamado de neutro, então, essa conexão aqui, entre as três bobinas, do estator, se for essa tecnologização, de construção, do gerador, então, é denominado de neutro, quando não existe nenhum condutor, conectando o neutro, à carga, ou seja, conectando esse neutro, aqui, levando até a carga, quando não existe, quando ele não existe, então, o sistema é chamado, de gerador trifase, conectado em Y, de três fios, quando existe um fio, conectando o neutro, até a carga, o sistema é chamado, gerador trifásico, conectado em Y, de quatro fios, então, quando esse condutor existe, do neutro, que leva até a carga, então, é conhecido como, gerador trifásico, conectado em Y, de quatro fios, os três condutores, os três condutores usados, para conectar, os terminais, A, B e C, a carga, dos circuitos, são chamados, de linhas, então, aqui temos a linha A, aqui temos a linha B, que leva até a carga, aqui está a carga, e aqui temos a linha C, quando existe um fio, conectando o neutro, a carga, o sistema é chamado, de gerador trifásico, conectado em Y, de quatro fios, como se pode ver na figura ao lado, para um sistema conectado em Y, a corrente de linha, é igual a corrente de fase, então, aqui, é a corrente de fase, do gerador, e a mesma corrente de fase, do gerador, ela segue, ela segue, aqui para a linha, então, não tem nenhuma derivação, por isso, que a corrente, da linha, IL, é igual a corrente, da fase, do gerador, então, I de fase, do gerador, então, o índice aqui, o fi, está indicando, que é fase, a letra grega, fi, e G, indica que é do gerador, então, a corrente de linha, da linha de transmissão, que leva até a carga, é igual a corrente, da fase, do gerador, I, fi, G, para as três fases, é claro, para a fase, A, B e C, aqui acontece a mesma coisa, aqui, para a fase, B, e aqui, acontece a mesma coisa, a corrente, I, fi, G, da fase, C, também, a mesma, da corrente, de linha, onde, o índice, FI, como eu falei, é usado para indicar, que se trata, de uma fase, e o índice, G, que se trata, de um gerador, a tensão, entre uma linha, e a outra, chamada de tensão, de linha, então, a tensão, entre uma linha, e outra, ou, a tensão, de uma fase, e outra, a extremidade, da fase, e outra, é chamada, tensão, de linha, então, temos aqui, a tensão, entre a fase, A, e a fase, B, ou a linha, A, e a linha, B, temos aqui, a tensão, de linha, essa tensão, de linha, então, se medirmos, vamos obter, esse módulo, aqui, de tensão, e o ângulo, veja, que esse ângulo, é diferente, dos ângulos, das fases, A, B e C, olha, o ângulo, com relação a horizontal, aqui, esse ângulo, é um ângulo, dá para fazer o cálculo, e deduzir esse ângulo, provavelmente, é o ângulo, de 30 graus, para a fase, tensão, de linha, da, E, AB, que é da linha, até a linha, B, essa medição, entre as duas, no diagrama, fasorial, a tensão, de linha, é o fasor, que liga, as extremidades, dos fasores, associados, a duas fases, no sentido, anti-horário, aqui, o sentido, é anti-horário, aqui, está mostrando, o sentido, anti-horário, na medição, aqui, pega, aqui, como referência, coloca a ponteira vermelha, aqui, na fase C, e mede, com relação a fase A, então, é a tensão de linha, entre, a fase C, e a, o índice C, que vem primeiro, ele sempre, arremete, ao ponto, que vai conectar, o voltímetro, o voltímetro, a ponteira vermelha, do voltímetro, para ter uma medição, positiva, se fosse uma tensão, contínua, se fosse uma tensão, contínua, daria uma tensão, positiva, então, o primeiro índice, C, é onde conectamos, a ponteira do multímetro, né, ao ponto de medição, e a C, é onde colocamos, aqui, o A, o segundo índice, é onde colocamos, ou conectamos, a ponteira preta, que é a outra, a outra ponteira, do multímetro, aplicando, a lei de Kirchhoff, das tensões, a malha indicada, na figura do lado, obtemos, então, temos aqui, a tensão, E, AB, essa tensão aqui, pela forma como, ela está escrita, é um fasor, um fasor, porque está negrito, em seu valor, RMS, e aqui, temos, a tensão, menos, a N, mais, E, BN, então, para obter, essa equação, aplicamos, aqui, a lei de Kirchhoff, das tensões, nessa malha, aqui, nessa malha, aqui, para obter, essa equação, então, partimos, da tensão, aqui, aqui, então, pela lei de Kirchhoff, aqui, a tensão, é EAB, ele, usa a convenção, que eu não uso, geralmente, mas, ele, para o aumento de tensão, para o menos, para o mais, então, ele, põe como positivo, então, ficou, EAB, então, partindo a malha, aqui, para cá, daqui, até nesse ponto, a tensão, é EAB, então, escrevemos, EAB, a outra tensão, é menos, EAN, porque aqui, parte do ponto positivo, para o ponto negativo, então, descendo a malha, para cá, nessa fase, nessa fase, descendo a tensão, a tensão, dessa, quando descemos aqui, é EAN, então, fica menos, EAN, seguindo, a malha, que ele indicou, entramos no ponto menos, para o ponto mais, se é menos, para o ponto mais, então, somamos, então, para essa tensão, EBN, então, põe mais EBN, coloca-se mais EBN, porque está subindo, para a tensão, EBN, então, aí, fechou a malha, aqui, nesse, nesse canto, inferior direito, nesse triângulo, aí, ou, podemos escrever, ainda, dessa forma, EAB, é igual, passo para o outro lado, da igualdade, mais, EAN, menos, EBN, aqui, ele escreveu, ainda, invertendo, né, a polaridade da medição, para ficar uma soma, então, o segundo termo aqui, ele inverteu a polaridade de medição, e mediu, do neutro, para a fase B, então, pode trocar o sinal, do menos, para o mais, né, observe aí, esse truque, algébrico, né, que, reflete, na forma, como se deve medir, na prática, né, usando o multímetro, então, ele inverteu a medição, e reescreveu, né, esse termo, como, ENB, então, preste bem atenção, é claro, que, equações semelhantes, podem ser obtidas, fazendo a análise de malha, aqui, né, nessa malha aqui, e, outra equação, né, pode ser obtida, fazendo a malha, aqui também, né, fazendo a malha, aqui, que podemos obter relações, entre as tensões de fase, e, uma tensão, de linha, e, O diagrama fasorial mostrado, é redesenhado, para se obter, a tensão, EAB, ou da fase A, para a fase B, como mostra a figura, né, abaixo, aqui, da direita, então, baseando, na equação, que acabamos de ver, então, a equação EAB, é, justamente, essa tensão, aqui, EAB, veja, que ela é a soma de, EAN, que é esse vetor aqui, EAN, que é esse vetor aqui, EAN, mais, ENB, que é esse vetor aqui, ENB, então, notamos claramente, que, o vetor EAN, é essa soma vetorial, ou fasorial, dos vetores, EAN, mais, ENB, agora, uma grande observação, é que, como vimos, o ENB, ele está em, 180 graus, de defasar angular, com relação, é, ao, fasor, EBN, para cá, 180 graus, isso, equivale, ao, a uma inversão, na medição, na medição, do voltímetro, inverter as ponteiras, isso equivale, a, fazer essa inversão, então, para facilitar, o cálculo, aqui, fasorial, né, invertemos, em 180 graus, para obter, o, valor, né, equivalente, da tensão, da fase, A, B, N, a tensão de linha, a tensão de linha, a tensão de linha, as linhas desenhadas, entre cantos opostos, do losango, também, formam ângulos retos, então, as linhas opostas, formam ângulos retos, aqui no meio, né, a distância x, é dada por, agora, matematicamente, né, podemos fazer o cálculo, aí, algebricamente, então, a distância x, que é essa distância aqui, e essa distância aqui, é igual a, a amplitude, E, A, N, que é a amplitude, aqui, da tensão, da fase, A, para o neutro, o seu módulo, vezes o cosseno de 30 graus, então, multiplicando pelo cosseno de 30 graus, que é esse ângulo, é, aqui, podemos obter, então, o tamanho x, esse tamanho x, e esse x, coincide com esse x, aqui de cima, para formar o losângulo, para formar o losângulo, então, podemos, obviamente, deduzir que, E, A, B, que é o módulo da tensão, da, de linha, da fase A, para a fase B, é igual a 2x, então, temos aqui, um x aqui, mais outro x aqui, e vamos obter a tensão, então, E, A, B, que é esse vetor, né, que parte ali da origem, não eletricamente, ele não parte da origem ali, né, mas, esse fasor, né, ele pode ser desenhado dessa forma, porque ele não é conectado no neutro diretamente, né, mas é óbvio que ele, em algum determinado, em algum tempo determinado, ele vai apresentar a tensão zero, então, podemos agora substituir, né, aqui o cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, e multiplicar por E, A, N, que é a tensão, da fase A para o neutro, então, substituindo aqui embaixo, esse valor aqui embaixo, aqui no lugar do x, vamos obter, então, duas vezes a raiz de 3, dividido por 2, vezes E, A, N, fazendo a simplificação, corto 2 com 2, então, descobrimos essa fórmula aqui, que é muito utilizada, que todos, né, toda pessoa, toda pessoa da área de elétrica sabe, que é a relação entre a tensão de fase, e a tensão de linha, então, a tensão de linha, da fase A, B, é igual a raiz de 3, vezes a tensão da fase, por exemplo, A, N, se, claro, todo o sistema estiver equilibrado, funcionando adequadamente, se não tiver nenhuma, nenhuma anomalia, observando o diagrama fosorial, vemos que o ângulo de E, A, B, que é o ângulo beta, esse ângulo aqui, com relação a horizontal, que é o ângulo de referência, que é o ângulo de zero grau, é igual a 30 graus, então, podemos notar que ele vale aqui, 30 graus, com relação ao ângulo zero, então, podemos escrever o fosor, da tensão de linha, E, A, B, é igual a E, A, B, que é o módulo, com ângulo de 30 graus, agora, escrevendo o valor, aqui, em função do módulo da tensão, da fase A, então, fica a raiz de 3 vezes E, A, N, que é o módulo da tensão da fase A, com relação ao neutro, com ângulo de 30 graus, o mesmo procedimento pode ser feito, para a fase, a linha, a tensão de linha, C, A, que é o fosor aqui, C, A, então, vamos obter raiz de 3, vezes o módulo da tensão da fase C, com relação ao neutro, e o ângulo agora de 150 graus, vejo que esse ângulo aqui, está defasado em 120 graus, com relação ao ângulo de 30 graus, para a fase, a linha, a tensão de linha, BC, temos raiz de 3, vezes a tensão da fase B, com relação ao neutro, e o ângulo agora de 270 graus, podemos somar, mais 120 graus, aos 150, que vamos obter o valor de 270 graus, ou seja, o módulo da tensão de linha, de um gerador conectado em Y, é igual a raiz de 3, vezes a tensão de fase, então, podemos escrever essa equação geral, que serve para todas as tensões de linha, então, as tensões de linha, desse gerador, é igual a raiz de 3, vezes a tensão da força eletromotriz, da fase, de cada uma das fases, O diagrama fasorial, das tensões de linha, e de fase, é mostrado na figura abaixo, então, aqui na figura abaixo, podemos agora, redesenhar, as tensões, de linha, cada uma delas, então, mantendo, aqui, para a fase, para a linha, tensão de linha, E, AB, que é a tensão medida, entre a fase A e AB, podemos redesenhar, nessa direção, com o mesmo módulo, podemos agora, seguir, o outro fasor, que refere, a tensão de linha, da fase C, com relação a A, ou a tensão CA, podemos desenhar, na mesma direção, com o mesmo ângulo, e mesmo módulo, a tensão ECA, e a tensão, aqui, para baixo, com o ângulo de 90 graus, para baixo, a tensão, de linha, entre a fase B e C, ou a tensão, BC, que é desenhada, para cá, então, fechando, novamente, um triângulo, e chegamos, à mesma conclusão, que a soma, dessas tensões, de linha, a soma, delas, também, é igual a zero, portanto, podemos concluir, que a soma, das tensões, de linha, também, é nula, em qualquer instante, de tempo, ou seja, baseando, nos, nos fazores, aí, desse sistema, então, atenção, o fator da tensão, de linha, AB, mais a tensão, da linha, ou de linha, CA, mais a tensão, de linha, BC, é igual a zero, Nesta sessão, vamos falar sobre, a sequência, de fase, no gerador, conectado, em Y, a sequência, de fase, pode ser, determinada, pela ordem, na qual, os fasores, que apresentam, as tensões, de fase, passam, por um ponto, fixo, do diagrama, fasorial, quando se faz girar, todo o diagrama, no sentido, anti-horário, então, temos, que girar, o diagrama, como se fosse, um carrossel, então, aqui, aqui, a fase A, a fase B, e a fase C, então, fazemos girar, todos esses, essas fases, todos esses, fasores, simultaneamente, no sentido, anti-horário, ao girar, temos aqui, um ponto fixo, por onde, esses, fazores, vão passar, então, o primeiro, que vai passar, e vai chegar, até o ponto P, é, o fator, relacionado, a fase A, e, o segundo, vai passar, é o B, porque, está girando, nesse sentido, e o terceiro, que vai passar, é, a fase C, pelo exemplo, então, a, na figura, ao lado, a sequência, de fase, então, é a fase, A, B, C, porque, né, ao girar, nesse sentido, quem, cada elemento, vai ficar mais próximo, do ponto P, ou vai passar, por ele, né, ou cada uma, dessas fases, vai seguir, essa sequência, vai passar, A, B, C, depois, repete, A, B, C, e assim, por diante, é claro, também, há outros, livros, que falam, que é do observador, né, alguém parado, e esse carrossel, aí, de fases, girando, então, normalmente, se desenha um observador, ou um olho, né, que está observando, e vendo, quais, né, fases estão, passando, né, quais fases estão passando, mais próximo do observador, ao girar o carrossel, então, que é a mesma, que é a mesma forma de analisar, entretanto, como o ponto fixo, pode ser escolhido, em qualquer lugar do diagrama, pausorial, a sequência também, pode ser descrita, como, B, C, A, ou, C, A, B, que vai dar a mesma sequência, que a gente chama de, A, B, C, porque quando a gente reescreve, né, várias vezes, cada uma dessas sequências, vamos identificar a sequência, A, B, C, então, quando escrevemos, por exemplo, B, C, A, e reescrevemos novamente, B, que o fases gira continuamente, B, C, A, escrevemos duas vezes, então, aqui já podemos notar, que surge a sequência, aqui, A, B, C, então, é uma forma, né, de saber, se a sequência é ABC ou não, o que vai importar, é, geralmente, identificar a sequência ABC, então, reescrevendo assim, várias vezes, vamos obter o fato, ou provar que realmente é uma sequência ABC ou não, é uma sequência invertida ou não. A sequência de fase é muito importante na conexão dos sistemas de distribuição trifásicos a uma carga, no caso de um motor trifásico, por exemplo, se as conexões de duas fases forem invertidas, a sequência de fase ficará diferente, e o motor passará a girar no sentido oposto, então, para uma máquina, por exemplo, de moer, ou alguma coisa assim, que funcione com o motor trifásico, então, isso é importante, porque muitos sistemas não funcionam de forma adequada, quando giram no sentido contrário, então, a interação entre o motor e esses sistemas mecânicos, de trituração, de moagem, ou alguma coisa assim, então, deve ser muito observado, ou de serra, serra, por exemplo, numa serralheria, ou numa marcenaria, não pode girar no sentido contrário, porque não vai serrar de forma adequada, e pode ser até perigoso, pode ocasionar queima, inclusive, para isso, lá em Comandos Elétricos, na disciplina de Comandos Elétricos, estudamos métodos, para evitar que isso aconteça, ou seja, existem sensores, que detectam a sequência de fase, e desligam o motor, evitando que ele queima, que é no caso, o relé, de sequência de fase, tem o de falta de fase, e tem o de sequência de fase, por exemplo, então, o relé, de sequência de fase, ele desliga, quando a sequência estiver errada, e assim evita, um prejuízo muito grande, outros efeitos, da sequência de fase, serão examinados, quando discutirmos, os sistemas trifásicos, com carga, a sequência de fase, também pode ser descrita, em termos, das tensões de linha, representando, as tensões de linha, em um diagrama de fasores, também, agora que as tensões de linhas, representada, a tensão EAB, a tensão EBC, e a tensão ECA, como mostra a figura ao lado, podemos determinar, a sequência de fase, fazendo girar novamente, os fasores, no sentido anti-horário, entretanto, neste caso, a sequência pode ser determinada, observando-se a ordem, em que passa, o primeiro, ou o segundo índice, no sistema visto, na figura ao lado, por exemplo, a sequência de fase, com base, no primeiro índice, que passa, pelos pontos, P, aqui, passa primeiro, é, ABC, então, primeiro passa, aqui o A, depois passa o B, o primeiro índice, B, depois passa o C, e a sequência de fase, né, com base nesse, no segundo índice, é BCA, no segundo índice, então, passa o B, aí, depois passa o C, e depois passa o A, então, escrevendo, BCA, vamos ver, né, B, BCA, escrevemos de novo, BCA, escrevemos duas vezes, já podemos notar, né, claramente, que surgiu aqui, a sequência ABC, então, na verdade, é, usando o segundo índice, também vamos deduzir, que a sequência é, ABC, de fato, mas sabemos que BCA, é equivalente, a sequência ABC, assim, essa sequência, é a mesma, nos dois casos, observe, que essa sequência, também, é a mesma, que foi obtida, das tensões de fase, para o diagrama, ao lado aqui, né, para o diagrama ao lado, né, foi a mesma sequência, para as tensões de fase, em vez de tensões de linha. Quando conhecemos, a sequência de fase, o diagrama fasorial, pode ser desenhado, escolhendo-se, uma tensão, como referência, representando-a, no eixo, horizontal, né, ou eixo X, e então, desenhando as outras tensões, nas posições angulares, apropriadas. Então, o diagrama, é relativo, né, então, podemos, desenhar uma das fases, e os outros, ficam como, função do outro, que foi dado como referência, ou foi escolhido como referência. Para uma sequência, por exemplo, ACB, por exemplo, podemos escolher a tensão de linha EAB, como referência, vejo aqui na figura A. Então, aqui foi desenhado, no ângulo de zero grau, a tensão de linha EAB. se quisermos um diagrama de fasores das tensões de linha, ou tensões EAN, se tivermos interessados nas tensões de fase. Então, podemos desenhar um diagrama com as tensões de linha, que é esse caso aqui, ou tensões de fase, que é esse caso aqui. vamos ver se ampliamos essa figura. Para a sequência ABC, os diagramas fasoriais seriam os que aparecem na figura A, nas notações, na notação de fasores. Então, aqui, podemos desenhar, então, a tensão, como foi dito, a tensão aqui do fasor EAB, que é a tensão de linha, EAB, e a sequência que queremos é a sequência ACB. Se a sequência é ACB, o próximo que deve ser desenhado, tem que começar com o índice C. Então, a próxima que desenhamos aqui, com defasagem de 120 graus, é a tensão ECA. Então, desenhamos ECA aqui, porque o próximo tem que ser aqui, a tensão com índice C. E o próximo a ser desenhado, é a tensão aqui, EBC, que passa agora a tensão B, porque aqui a próxima é B, a próxima letra é B do primeiro índice. Então, essas tensões de linha, então, podemos escrever aqui, na forma de um sistema, que é EAB, com ângulo zero grau, e aqui seu módulo, a tensão ECA, com ângulo de menos 120 graus, como vimos aqui, que é essa aqui, essa tensão aqui, e a tensão, essa aqui é a referência primeira, é claro, com ângulo zero, e a outra tensão, está com ângulo de 120 graus. Então, observando esse desenho, podemos obter a tensão, a sequência ACB. para a sequência ACB, os diagramas fasoriais seriam os que aparentam figurar na notação de fasores. aqui, para agora, para as fases, tensões de fase, veja que a tensão aqui é AN, então, se a tensão AN, a tensão de referência, ela tem que ter o ângulo de zero grau. então, aqui foi desenhada a tensão com zero grau, o fasor com zero grau. A próxima que vem é a tensão C, porque na sequência de fase, a fase C que passa primeiro. se a fase C passa primeiro, então, ela tem que estar com um ângulo de menos 120 graus, para que quando gire o fasor no sentido anti-horário, a tensão que passa é a tensão C, então, vai passar aqui o fasor SN. E como o próximo é a fase B, então, ele tem que estar a 120 graus positivo, ou menos 240 graus. Então, a próxima que passa é a fase C, a fase B, na verdade, então, ela tem que ser desenhada aqui, a um ângulo de 120 graus, ou menos 240 graus, que são ângulos congruentes. Assim, vamos obter a sequência ACB, ao invés de obter a sequência ABC, vai ser a sequência ACB. O mesmo procedimento que podemos fazer, é escrever várias vezes, uma sequência qualquer, e ver se identificamos a sequência ACB, ou seja, houve uma inversão entre a fase B e a fase C. agora vamos falar sobre o gerador conectado em Y, com carga conectada em Y. Então, agora vamos ampliar a rede, inserindo um novo elemento, que é a carga, junto com a linha. As cargas alimentadas por fontes trifásicas, podem ser de dois tipos, Y e delta. quando uma carga em Y é conectada a um gerador em Y, o sistema é representado simbolicamente como um sistema YY. A conexão física de tal sistema é ilustrada aqui abaixo. vamos ampliar. Quando a carga é equilibrada, ou seja, Z1 é igual a Z2, que é igual a Z3, a conexão de neutro, ou do neutro, pode ser removida, sem que o circuito seja afetado. Então, a corrente do neutro é nula. Então, podemos remover esse condutor aqui, que conecta o neutro do gerador até o neutro da carga. Quando as impedâncias de carga Z1, Z2 e Z3 estão em equilíbrio, assim, poderia idealmente remover esse condutor neutro. Para que a carga seja equilibrada, observe que é preciso que o ângulo de fase seja o mesmo para cada impedância. Na prática, se uma fábrica, por exemplo, tivesse apenas cargas trifásicas equilibradas, a ausência do fio neutro não teria efeito, pois, idealmente, o sistema estaria sempre em equilíbrio. Portanto, o custo seria menor ao se usar um condutor a menos. Entretanto, os circuitos de iluminação e os circuitos que alimentam equipamentos elétricos de pequeno porte, utilizam apenas uma fase. E mesmo que essas cargas estejam distribuídas uniformemente, pelas três fases, como é recomendado pela norma, NBR 5410, por exemplo, é impossível manter constantemente um equilíbrio perfeito entre as fases, já que as lâmpadas e os equipamentos são ligados e desligados de maneira independente, assim, perturba a situação de equilíbrio. Então, o condutor neutro é, portanto, necessário para transportar a corrente resultante de volta para o gerador conectado em Y. Então, depois vamos voltar a esse assunto, a falar sobre esse assunto, quando estudaremos os sistemas trifásicos desequilibrados, mais por hora. Também podemos analisar aqui, por uma questão de segurança, usamos o neutro e, inclusive, o terra para, o aterramento para fazer a proteção dos condutores e dos dispositivos ou equipamentos e das pessoas. Agora vamos examinar o sistema YY de quatro fios. As três correntes de fase do gerador são iguais às três correntes de linha, que, por sua vez, são iguais às três correntes de fase da carga conectada em Y. Então, observamos aqui o índice. Então, a corrente de fase do gerador ou I, Φ, G é igual à corrente de linha e L. Aqui, no caso, o L confunde com a carga. Então, porque, realmente, a carga é definida como um L de carga, load, que é igual à corrente aqui da fase da carga, I, Φ, L. Então, aqui, eu uso o mesmo L aqui e o mesmo L aqui, mas, um tem que significar diferente do outro. Esse I, L aqui significa I de linha da linha de transmissão entre o gerador e a carga. E esse L aqui significa, no caso, a corrente da fase da carga. Como o gerador e a carga têm o neutro em comum, seja a carga equilibrada ou não, então, a tensão do gerador de fase é igual à força eletromotriz do gerador. além disso, como a corrente de fase da carga é igual à tensão de fase da carga dividida pela impedância da carga, a impedância de fase da carga, os módulos das correntes de fase são iguais se a carga for equilibrada e diferentes se a carga for desequilibrada. Então, o leitor deve se lembrar de que, no caso de um gerador conectado em Y, o módulo da tensão de linha é igual à raiz de três vezes a tensão da fase, como demonstramos anteriormente. A mesma relação pode ser aplicada à carga equilibrada ou não ou não de um sistema YY de quatro fios, uma carga equilibrada ou não equilibrada de um sistema YY de quatro fios. Então, aqui, como o gerador está em equilíbrio, não importa, a tensão vai ser a mesma se a carga for desequilibrada ou não, a tensão vai ser a mesma o que vai diferenciar é a corrente. Então, a tensão na carga de linha é igual à raiz de três vezes a tensão de fase ou tanto faz, aqui pode ser o pujador também. Então, no caso de uma queda de tensão em um elemento de carga, o primeiro índice se refere ao terminal através do qual a corrente entra no elemento e o segundo ao terminal através do qual a corrente deixa o elemento do circuito elétrico. Em outras palavras, o primeiro índice por definição positivo em relação ao segundo no momento de definir a polaridade da queda de tensão. Observe a figura abaixo na qual a notação do duplo índice foi usada para as tensões do gerador e para as quedas de tensão. Então, observe aqui podemos usar a notação de duplo índice para saber valores relativos ou onde há uma medição com duas ponteiras que define o índice. Então, por exemplo, tem a notação de duplo índice aqui, claro, para as tensões como vimos anteriormente, para as tensões entre a fase entre a fase e o neutro. Então, é a tensão medida entre a fase e o neutro. Por isso que é um duplo índice. E as tensões também de linha. Aqui, tensão da fase A para a fase B ou da linha A para a linha B. Aqui, da linha C para a linha A e aqui da linha B para a linha C. E já para a corrente, observe o índice aqui. Então, a corrente que parte lá do ponto A da fase A em maiúsculo vai lá para a carga definida como A minúsculo. Então, a corrente aqui é IA A Então, essa corrente IA indica que a corrente sai do ponto A aqui ou do nó A para o nó A minúsculo. Assim, para as outras correntes também, a corrente neutra também poderia ter um nome assim, só que aqui seria I de neutro em vez de ser IENÃO poderia ser IENIM ENÃO porque ela está partindo do ENIM em direção ao ENÃO Então, aqui ele não usou a própria nomenclatura que ele adotou para indicar a direção da corrente e o sentido de medição das tensões tanto na carga quanto das correntes Aqui a outra corrente é a corrente IB que sai do B e vai lá para o nó B Entretanto, se a resistência for zero da linha é claro que o nó B e o nó B é o mesmo nó pela definição da lei dos nós E aqui para a corrente C sai da corrente aqui a corrente sai do nó Czão e vai para o nó Czim então I Czão Czim aqui as tensões de linha e de fase na carga aqui a tensão de carga de fase na carga temos a tensão VAzinha N que é a tensão sobre a carga monofásica conectada à fase A E assim também temos a corrente aqui a corrente I A N quer dizer que é a corrente que parte aqui do nó A e vai para o neutro aqui da carga Exemplo 1 A sequência de fase do gerador conectado em Y visto na figura abaixo é ABC então a primeira pergunta letra A determine os ângulos de fase θ2 e θ3 então aqui está o ângulo θ2 e aqui o ângulo θ3 vamos ampliar a figura daqui a pouco letra B determine o módulo das tensões de linha letra C determine as correntes de linha letra D verifique que como a carga é balanceada a corrente de neutro é igual a zero então ampliando a figura podemos ver aqui os ângulos que devemos determinar então temos aqui devemos determinar aqui o θ2 aqui o θ3 e temos já aqui o valor de referência o ângulo da tensão da fase A com relação ao neutro que é o ângulo zero devemos calcular também outros parâmetros aqui do circuito aqui temos a tensão as tensões do gerador e aqui temos os valores das cargas então temos as cargas aqui monofásicas de 3 ohms e J 4 ohms para a carga indutiva aqui e são iguais as cargas aqui em seus valores de resistência e reatância soluções então letra A determinar o ângulo θ2 e θ3 então para a sequência de fases A B C podemos então deduzir obviamente quais os ângulos como pela regra da sequência de fases que vimos lá da teoria do carrossel dos fasores girantes a partir de um ponto de observação P lembrem então primeiro passa a fase A que é essa fase aqui para a sequência ABC então passa primeiro a fase A a fase B tem que passar depois para passar depois então ela tem que estar justamente como o sentido de giro é anti-horário então ela tem que estar a um ângulo de 120 graus negativo aqui o sentido de giro é anti-horário então para que ela passe depois então passa a fase A depois passa a fase B então esse ângulo aí é de menos 120 graus aqui para o θ2 para o θ3 que é o ângulo aqui da fase C que é o próximo ângulo aqui então tem que passar depois se vai passar depois ele vai estar nessa direção defasado em 120 graus então esse ângulo coincide com menos 240 graus ou 120 graus que é esse ângulo que por isso θ3 pode ser definido como 120 graus que é um valor menor em módulo letra B determine o módulo das tensões de linha aqui como estamos vendo a tensão em módulo de 120 volts então para calcular a tensão de linha que a tensão por exemplo entre a fase A e AB tensão aqui entre A e B medindo nessa direção que é essa tensão aqui podemos escrever então a raiz de 3 vezes a tensão de fase é o módulo da tensão de fase então que dá a raiz quadrada de 3 1,73 vezes 120 que dá aproximadamente 208 volts como tensão de linha portanto a tensão de linha cada uma das tensões de linha a tensão o módulo delas sem o ângulo tensão AB a tensão BC e a tensão CA é igual todas a 208 volts letra C determine as correntes de linha para determinar as correntes de linha claro que temos que colocar a mão na massa agora ou colocar a mão no eletrodo positivo para fazer a conta então coloca a mão no eletrodo quem coloca a mão na massa é pedreiro vamos colocar a mão na massa elétrica nas cargas elétricas então temos aqui Vφ é igual a força eletromotriz Eφ ou Eφ do gerador ou seja a tensão da carga Vφ é igual a tensão do gerador portanto a tensão entre a fase A e o neutro lá na carga olha o índice é igual a própria tensão de fase do gerador assim como para a fase A e assim como para a fase B assim como para a fase C aqui escritos na sua forma fasorial aqui são os fasores e não apenas os módulos portanto a corrente da fase da carga corrente de fase da carga esse L confunde com de linha corrente de linha mas aqui ele quer dizer temos que saber interpretar que a corrente de fase da carga que é igual então por exemplo a fase A a corrente da fase A para o neutro que flui para o neutro que é o I A N minúsculos na carga é igual a tensão de fase a tensão fasorial de fase da fase A com relação ao neutro dividido pela impedância conectada entre a fase A e o neutro lá na carga então podemos escrever os 120 volts da fase A com relação ao neutro com ângulo zero dividido por 3 ohms mais J4 que são os valores que estão dados aqui que dão o valor em módulo podemos transformar na forma polar de 5 ohms e ângulo 53 graus aqui embaixo e assim podemos fazer a divisão então da corrente de 24 amperes e ângulo menos 53,13 graus o mesmo cálculo pode ser feito para a fase B então para a corrente I B I B N que vai para o neutro da carga então aqui está aqui a carga conectada né monofásica onde temos aqui a corrente I B N que vai para o neutro então essa corrente aí é o V B N dividido pelo Z B N como o Z B N é o mesmo valor para a fase A então basta repetir o valor aqui né já na sua forma polar que fica mais fácil então dá o mesmo valor em módulo de 24 amperes entretanto agora o ângulo é menos 120 graus para a tensão V B N então fazendo as contas dá 24 amperes e ângulo menos 173,13 graus observe aí que a defasagem é angular né observem para a carga C agora vamos calcular a corrente I C N a corrente que flui na fase C lá na carga então a tensão da que está aplicada ou que surge na fase C é V C N dividido pela impedância que está conectada lá da fase C ao neutro lá na carga ao neutro aqui central então a tensão aplicada a essa fase é de 120 volts que coincide com a tensão do gerador ângulo 120 graus o módulo da impedância é o mesmo que calculamos aqui acima então vai dar a mesma corrente em módulo entretanto o ângulo agora é de 66,87 graus ou seja 120 menos 53,13 então essas são as correntes que foram pedidas para calcular e como a corrente de linha é igual a corrente de fase da carga então a corrente que flui aqui na linha é a mesma que flui na carga então a corrente que flui aqui IA que é a corrente de linha é igual a corrente da fase da carga porque estão em série que dá o mesmo valor então de 24 um ângulo de menos 53,13 graus assim também é para a fase B a corrente IB B que é essa corrente aqui é a mesma que flui lá para a carga IB N que dá o mesmo valor de 24 amperes e ângulo menos 173,13 graus para a fase C I C a mesma forma a corrente que desce aqui e vai para a fase é a mesma a corrente I C N que dá os mesmos 24 graus ângulo 66,87 graus letra D verifique que como a carga é balanceada a corrente de neutro é igual a zero um dos métodos poderia ser aplicar a lei de Kirchhoff aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes traçando uma superfície aqui fechada passando por aqui que englobe todas as cargas todas as cargas monofásicas nessa carga trifásica todas as fases e aí temos aqui nessa superfície correntes as correntes que entram aqui a corrente A a corrente B que penetra nessa superfície aqui a corrente C e a corrente I N do neutro que sai por aqui pelo neutro então o somatório dessas todas as correntes que entram e saem dessa superfície é a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes como sendo aqui um super nó então a corrente de neutro que sai é igual a soma das correntes que entram portanto podemos somar agora todas as correntes calculadas anteriormente para obter a corrente de neutro porque a soma delas é justamente a corrente de neutro como acabamos de analisar portanto fazendo-se a conta vamos obter transformando essas correntes na sua forma retangular da sua forma polar para a forma retangular somamos individualmente a parte aqui a parte real da corrente o componente real da corrente todas se anulam dá zero somando a parte imaginária das correntes o componente imaginário de cada uma das correntes também vai dar zero portanto notamos que a corrente neutro é de fato igual a zero como era de se esperar por se tratar de uma carga equilibrada o sistema y delta então já vimos o sistema yy e agora vamos ver o sistema y delta então podemos concluir que existem quatro combinações possíveis das configurações de gerador e carga então já vimos o sistema yy agora vamos ver y delta existe o delta y e também o delta delta todas as combinações possíveis não existe a conexão de neutro no sistema y delta mostrado na figura abaixo qualquer variação da impedância de uma das fases que desequilibre o sistema faz com que as correntes de linha sejam diferentes no caso de uma carga equilibrada temos a condição de que a impedância z1 é igual a z2 que é igual a z3 não basta ser o módulo das impedâncias serem iguais tem que ser também os ângulos ou as reatâncias devem ser iguais também e as resistências de cada uma das fases então observe que não é possível conectar um neutro observe que se partir do neutro do gerador vamos conectar onde lá na carga não tem onde conectar conectar onde não tem como fica aí a interrogação conectar onde se conectar na fase vai dar um curto circuito vai dar algum problema não tem ponto central de conexão como uma carga y então não temos como fazer essa conexão para um sistema y delta y delta as tensões de fase da carga são iguais as tensões de linha do gerador claro para um condutor ideal que conecta a fase até do gerador até a carga então aí claro que as tensões são equilibradas mesmo que a carga não seja equilibrada as tensões vão ser porque a linha é uma linha ideal se a linha é ideal então não tem queda de tensão na linha quando as cargas estiverem desequilibradas então as tensões são iguais nas cargas mesmo que as cargas sejam diferentes as tensões de fase da carga são iguais as tensões de linha do gerador mesmo que a carga não seja equilibrada ou seja a tensão V de fase é igual a tensão E de linha então do gerador então observe que a tensão da fase agora é da carga a V de fase observa é igual a tensão de linha partindo aqui para o ponto de conexão aqui e a ponto de conexão para o outro lado aqui então agora onde ela se fecha aqui na medição aqui que é a tensão L então observe que na fase da carga é o mesmo valor da tensão de linha do gerador então veja que aqui está a fase uma das fases da carga trifásica em delta é claro que a mesma análise pode ser feita para as outras fases então aqui temos outra fase a fase AB da carga aqui essa fase da carga Z1 essa carga e essa tensão dessa carga a tensão V Φ é igual aqui partindo aqui no condutor até chegar nesse ponto aqui e partindo aqui até chegar nesse ponto observamos aí nesse ponto a tensão de linha aqui do gerador EL então a tensão da fase da carga é igual a tensão de linha do gerador entre essas duas fases no caso a fase B aqui e a fase A para esse caso a outra é a mesma forma então a tensão sobre essa fase da carga em delta é igual a tensão de linha no gerador observe partindo aqui vamos é parte aqui que vem até aqui e a outra vem daqui até aqui então onde está está aqui a tensão de linha é os condutores estão mais próximos mas a tensão é a mesma a tensão de linha do gerador então a tensão de fase sobre a carga Z2 é a mesma tensão de linha aqui do gerador a relação entre as correntes de fase em uma carga equilibrada conectada em delta pode ser obtida usando uma abordagem semelhante a empregada anteriormente para determinar a relação entre as tensões de linha e as tensões de fase em um gerador conectado em Y entretanto neste caso empregamos a lei de Kirchhoff para as correntes em vez da lei de Kirchhoff para as tensões então vamos obter o seguinte resultado que a corrente de linha na carga trifásica em delta é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase então a corrente de linha que chega na carga é a raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase no delta e o ângulo de fase entre a corrente de linha e as correntes de fase mais próxima é de 30 graus de defasagem também uma discussão mais detalhada dessa relação entre as correntes de linha e as correntes de fase dos sistemas conectados em delta pode ser encontrado no próximo tópico no caso de uma carga equilibrada os modos das correntes de linha são iguais assim como os modos das correntes de fase então os modos são iguais porque o sistema está equilibrado embora os ângulos sejam diferentes vamos a um exemplo aqui temos o exemplo 2 considera o sistema trifásico visto na figura abaixo então aqui devemos determinar os ângulos de fase θ2 e θ3 desta figura letra b determine as correntes de cada fase conectada à carga e letra c determine o modo das correntes de linha vamos ampliar então temos aqui um gerador trifásico conectado em y de 3 fios consequências de fase abc então devemos determinar todas as variáveis aqui em azul então a primeira variável aqui é o θ2 θ3 que é o ângulo dessas tensões de linha devemos determinar as correntes de linha aqui a corrente da linha A a corrente da linha B e da linha C as correntes de fase na carga também devemos determinar e aqui temos cargas iguais nós sempre devemos observar muito bem os sinais de cada uma se o sinal é positivo ou negativo no caso das reatâncias porque às vezes o sinal é negativo e aí não está em equilíbrio mesmo que o número seja o mesmo mas o sinal é o contrário é uma carga capacitiva então temos que observar muito bem então aqui temos valores com a resistência de 6 ohms em cada uma das fases e uma reatância indutiva de 8 ohms então vamos a solução então determinar os ângulos de fase θ2 e θ3 então para a sequência abc que foi aqui a imposta pelo gerador então vamos observar a primeira fase de referência está aqui ou a tensão de linha de referência está aqui que é a tensão de 150 volts ângulo 0 então primeiro vai passar o vetor ou o fasor a então esse fasor aí é esse que está representado aqui na horizontal então ele tem aqui o valor eab com ângulo 0 o próximo que vai passar no sentido de giro anti-horário tem que ser o b no sentido anti-horário qual que vai passar primeiro é justamente esse que está a um ângulo de menos 120 graus então o ângulo ebc tem que ser o θ2 tem que ser então igual a menos 120 graus para obtermos a sequência abc e o próximo que deve passar o próximo fasor tem que ser aqui o θ3 a que é corresponde a tensão CA tensão CA da fase C para a fase A então essa tensão observe que ela está aqui e ela tem um ângulo de 120 graus que é o próximo fasor que vai passar quando eles forem colocados na forma girante determine a letra B determine as correntes de cada fase conectada a carga então agora vamos determinar as correntes de cada fase conectada a carga então visto que a tensão de fase é igual a tensão de linha do gerador então como vimos a tensão de fase na carga aqui ela não colocou o índice fica difícil de saber mas é óbvio que a tensão de fase da carga é a tensão de linha do gerador ou próxima carga também porque não tem impedância nos condutores que chegam até a carga a impedância é zero ou seja uma linha ideal então a tensão VAB que é a tensão na carga aqui na primeira carga VAB essa tensão aqui que é essa tensão medida aqui do ponto A aqui como referência ponteira vermelha como base a ponteira preta aqui então essa tensão aí é igual a qual tensão a tensão do gerador AB então observe que ela está conectada aqui a tensão nesse ponto a tensão do gerador A fase A e do lado de cá observando aqui o ponto B está conectado onde aqui B então essa tensão aí é a mesma da tensão do gerador tensão de linha do gerador EAB e qual é essa tensão que está sendo mostrada aqui é essa tensão aqui com ângulo de zero grau então aqui que foi medida essa tensão observe aí muito bem para a fase C a fase da carga em delta então a tensão VCA então é essa tensão aqui VCA medida a partir do C para o A então a ponteira do multímetro fica na fase C e a base do multímetro fica na fase A então por isso que a tensão VCA é a mesma tensão de linha do gerador ECA observe aqui aqui em cima observe aqui a fase A e observe a fase C conectada aqui embaixo então essa é a mesma tensão medida aqui VCA observe aí o ângulo aqui é o módulo é 150 volts e o ângulo é o θ3 que acabamos de calcular para a tensão VBC na carga então temos aqui a tensão VBC ou seja o B vem primeiro então a ponteira a ponteira vermelha do multímetro vai lá na fase C então VC é VBC vai lá na fase B então como vai na fase B essa tensão aí é a mesma tensão de linha BC do gerador porque os condutores são ideais seguindo aqui os condutores a fase B aqui segue aqui observe aqui ela vai lá na fase B e a fase C aqui está conectada aqui portanto essa tensão aqui é a tensão justamente de linha do gerador EBC com ângulo 150 volts e ângulo tensão com ângulo 150 volts e ângulo θ2 que acabamos de calcular pela sequência ABC então agora podemos determinar as correntes a partir dessas informações de tensão então determinando as correntes de fase vamos determinar as correntes de fase então a corrente de fase é a corrente IAB lá da carga corrente da carga em delta a corrente de fase lá é a tensão de fase VAB que como vimos era igual a tensão de linha lá do gerador dividido pelo ZAB então fica 150 volts ângulo 0 grau dividido por 6 ohms mais J8 transformando a impedância na sua forma polar vamos obter o módulo de 10 ohms ângulo 53,13 graus fazendo a divisão dos módulos obtemos 15 amperes e o ângulo 0 menos 53,13 graus vai dar o ângulo de menos 53,13 graus para a fase B o cálculo é similar vamos agora usar a tensão VBC que você deve ter anotado aí que era lá de 150 volts ângulo menos 120 graus dividido pela impedância conectada a fase BC ZBC que é o mesmo valor aqui anterior vamos só basta reescrever vamos obter o mesmo módulo de corrente de 15 amperes e ângulo agora de menos 153,13 graus para a fase que é a corrente de fase ICA do delta corrente de fase lá do delta é igual VCA dividido pelo ZCA agora a tensão é 150 volts ângulo mais 120 graus dividido pelo mesmo módulo e ângulo na forma polar da impedância da carga ZCA então obtemos o mesmo módulo de corrente e ângulo 66,87 graus letra C determine o módulo das correntes de linha agora o módulo fica fácil eu nem pedi o ângulo aqui apenas o módulo mas poderia pedir o ângulo também então tem que ficar atento a esses pedidos ao que se pede então a corrente de linha no caso para que chega a carga em delta é igual a raiz quadrada de 3 vezes a corrente de fase do delta então a raiz de 3 vale 1,73 como vimos os módulos dessa carga equilibrada da corrente eram todos os módulos de 15 amperes que vai dar um valor de 25,95 amperes em módulo então portanto todos os módulos das correntes de linha que partem do gerador para a carga em delta todos valem 25,95 amperes em módulo lembre que eles têm ângulos elas têm ângulos diferentes essas correntes então vamos falar nessa sessão sobre o gerador conectado em delta quando os enrolamentos do gerador visto na figura aqui tem 3 enrolamentos são conectados como mostra a figura aqui ao lado essa figura aqui o sistema é denominado gerador de corrente alternada conectado em delta trifásico com 3 fios então como é em delta não é possível de fato conectar um condutor para funcionar como um neutro então não tem como a princípio ter 4 condutores apenas 3 um para cada uma das fases aqui nesse sistema as tensões de fase e de linha são equivalentes e tem o mesmo valor que as tensões induzidas nos enrolamentos do gerador ou seja a tensão aqui de uma das fases aqui ela tem o mesmo valor da tensão aqui de linha ou seja a tensão entre duas fases então nesse caso aqui a tensão aqui AB a tensão AB essa que eu assinalei é igual a tensão EAN aqui claro que a tensão EAN ela está referindo quando essas espiras EAN aqui estavam conectadas lá ou desconectadas ou conectadas na forma de Y porque na verdade existe aqui um neutro virtual e não estamos referindo esse EAN a essa tensão da fase A para esse neutro virtual não confunda com o neutro virtual é apenas o rearranjo daquelas bobinas que mostramos no slide anterior nos slides anterior no qual as bobinas poderiam ser arranjadas em uma conexão em Y no gerador ou em uma conexão em delta como é esse caso aqui que estamos mostrando então esse rearranjo aí mostra que as tensões lá EAN equivale a tensão EAB e aqui o seu valor no domínio do tempo é igual ou seja em domínio do tempo em função do tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes o valor RMS ou seu módulo vezes o seno de ômega T como vimos lá no sistema em Y gerador em Y para a fase aqui não fase para a tensão BC ou seria a tensão de fase igual a tensão de linha é igual a tensão EBN é a mesma coisa essa tensão EBN é igual a tensão aqui EBC mas lembre-se que esse neutro aí não é o neutro o neutro virtual que existe no sistema trifásico em delta também no domínio do tempo podemos escrever a tensão EBN como sendo igual a raiz de 2 vezes o módulo EBN vezes o seno de ômega T menos 120 graus para a sequência ABC e para a fase C temos a equação semelhante a tensão ECA ECA que é a tensão aqui o fator SA é igual a tensão SN no domínio do tempo podemos escrever dessa forma raiz de 2 vezes SN seno de ômega T mais 120 graus então concluímos para esse gerador que a tensão de linha desse gerador é igual a tensão de fase do gerador aí o índice de G observe que apenas uma tensão em módulo está disponível em vez de duas como no sistema em Y no sistema Y você pode conectar as cargas entre as fases em uma tensão de linha chama tensão de linha ou entre a fase e o neutro então tem uma versatilidade maior do que esse delta e aqui as combinações de conexões vamos obter apenas o mesmo módulo podemos conectar somente entre duas fases apenas essas tensões três combinações aqui que são de mesmo módulo não varia o módulo é o mesmo e no sistema Y não é possível obter tensões diferentes sendo que a tensão de fase neutra é menor em raiz de três vezes menor diferentemente da corrente de linha no gerador conectado em Y a corrente de linha no sistema conectado em delta é diferente da corrente de fase então aqui há essa diferença então a corrente que sai aqui por uma fase é diferente da corrente que em módulo que atravessa as bobinas ou que percorre as bobinas aqui no caso elas tem módulo diferente as correntes de linha com as correntes de fase a relação entre as duas correntes pode ser determinada pela aplicação também da lei de Kirchhoff para as correntes em um dos nós do circuito e pelo cálculo da corrente de linha em termos das de fase ou seja por exemplo para o nó aqui no nó esse é o nó podemos notar que tem a corrente I A Zão A Zim parte nessa direção chega a esse nó uma corrente aqui nesse nó essa corrente aqui que é a corrente IBA e sai também desse nó a corrente aqui essa corrente que é a corrente IAC A Zão C então essa equação essa equação é obtida a partir da análise da lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A então a soma das correntes o somatório de todas as correntes é igual a zero então a soma das correntes que saem é igual as correntes que entram nesse caso aí temos duas correntes que saem e a corrente IA as duas correntes que saem é IA Zão A Zim e IA Zão C Zão e a corrente que entra é IBA B Zão A Zão que é essa aqui que é essa está aqui na verdade essa corrente aí então podemos reescrever essa corrente assim como fizemos lá para as tensões os fasores de tensão aqui podemos escrever então o IA Zão A Zim que é a corrente de linha é igual IBA menos IA Zão C Zão que é essa corrente passando para o outro lado da igualdade entretanto podemos inverter o sentido do fasor ou fazendo a medição com o amperímetro invertendo a ponteira do amperímetro então fazendo essa inversão podemos inverter aqui os índices em vez de colocar AC vamos escrever CA e inverter o sinal de negativo para positivo e aí fica mais fácil porque basta agora para obter a corrente essa corrente aqui e A Zão A Zim basta somar agora essas duas essas dois fasores então como fizemos lá para os fasores de tensão podemos fazer aqui para os fasores de corrente escrevendo aqui o fasor da corrente de linha IA A em função do fasor de corrente IB A e C A então escrevendo aqui podemos escrever ou desenhar aqui o fasor da corrente IA A e o seu respectivo ângulo de menos 30 graus no caso aqui menos 30 graus ele é resultado de quais fasores então o fasor base aqui IBA esse fasor IBA que é esse aqui mais o fasor ICA o fasor IAC está nessa direção e o seu fasor em 180 graus de defasagem é esse aqui que é o ICA então o de cima é o IAC e esse aqui é o ICA agora sim podemos somar esses dois fasores e obter o resultante aqui que é o fasor da fase da fase A aqui que é o IA A então assim que podemos obter também os os fasores resultantes de corrente que relaciona as correntes de cada uma das fases do gerador em delta e obter o valor da corrente de linha que parte do gerador que partem do gerador todas essas correntes usando o mesmo método empregado para determinar a tensão de linha do gerador conectado em Y obtemos o seguinte então podemos agora calcular de forma algébrica também então vamos obter aqui a corrente aqui reescrevemos a equação aquelas equações que relacionam as correntes de linha e as correntes de fase no gerador em delta e usamos essa aqui essa última para desenhar os fasores então a corrente IA são A igual a raiz de 3 vezes o modo da corrente IBA que é essa corrente IBA aqui ângulo de menos 30 graus então aqui é o módulo e o ângulo menos 30 graus podemos escrever também a corrente IBA que é da fase B essa aqui que está defasada em 120 graus com relação a corrente aqui da corrente da linha A da corrente da linha B é igual a raiz de 3 vezes a corrente ICB menos 150 graus essa corrente aqui está em módulo ICB está em módulo apenas o valor é em módulo em geral então a letra C também é a mesma coisa aqui o ângulo agora está em 90 graus 90 graus aqui para a corrente da fase C então em geral a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase do gerador ou seja a corrente de linha é maior do que a corrente de fase sendo que o ângulo de fase entre a corrente de linha e a corrente de fase mais próxima está em 30 graus então é possível demonstrar da mesma maneira que foi feita para as tensões de um gerador conectado em Y que é a soma fasorial das correntes de linha e das correntes de fase de um gerador conectado em delta com a carga equilibrada é nula então podemos demonstrar da mesma forma aplicando a lei de Kischhoff das correntes aqui numa superfície fechada que engloba a carga toda em delta e somar todas as correntes que saem aqui dessa superfície a somatória de todas as correntes que saem é igual a zero ou seja a soma das correntes que saem e que entram são iguais o diagrama fasorial das correntes é mostrado na figura da direita então todas as correntes aqui do circuito do gerador conectado em delta podem ser desenhadas aqui em um diagrama fasorial então notamos que a corrente de base aqui é essa aqui que tem ângulo zero grau e a corrente aqui IBA que é essa corrente aqui que parte do B e vai para o A nessa direção IBA a corrente IAC é essa aqui é essa aqui que está a 120 graus positivo né então com relação a corrente de base então essa IAC está representada aqui IAC e a segunda corrente que passa na sequência ADC é a corrente aqui IICB que é justamente essa corrente aqui IICB é claro que essas correntes são senoidais elas aumentam as amplitudes e diminuem as correntes agora das linhas podemos notar aqui que as correntes das linhas por exemplo aqui temos a corrente IA A essa corrente está atrasada aqui com relação a corrente de base em 30 graus para o giro anti-horário a próxima a próxima corrente pode ser a corrente essa corrente aqui que é a corrente de linha IB que está a 30 graus atrasada da corrente IICB e a última corrente a corrente aqui que parte IICC é essa aqui que está no ângulo de 90 graus IICC então aí está o diagrama fazerial completo de todas as correntes do gerador em delta corrente de fase e correntes correntes de linha observe que as correntes de linha tem uma amplitude maior tem uns módulos maiores veja aí que elas são maiores comparado com as correntes de fase sequência de fase no gerador conectado em delta embora as tensões de linha e de fase de um sistema conectado em delta sejam iguais é mais prático descrever a sequência de fase em termos das tensões de linha o método utilizado é o mesmo descrito para as tensões de linha dos geradores conectados em Y por exemplo o diagrama fosileal das tensões de linha para a sequência de fase ABC é mostrado na figura ao lado então temos aqui o ponto de observação ponto P o sentido de rotação dos fasores então passa primeiro a letra A aqui que a gente considera o primeiro índice aqui depois passa aqui o B e depois passa o C então essa sequência é a sequência ABC então aqui está a determinação da sequência de fase de um gerador trifásico tipo delta ao desenhar um sistema como esse é preciso tomar cuidado para que o primeiro e o segundo índice das tensões estejam na mesma hora então se analisarmos os primeiros índices A, B, C na sequência quando escrevermos os segundos os índices também tem que dar a mesma sequência ABC se não der essa sequência ABC como vimos então ficará errado então os fasores estarão na ordem errada ou tensões erradas então no caso aqui foi considerado como sendo EAB o fasor de base ou de referência com o ângulo zero então há um ângulo de 120 graus aqui está errado o ângulo aqui observe que o ângulo está errado então aqui EBC está a 120 graus positivo então 120 graus positivo está errado aqui o BC está a menos 120 graus então aqui teria que ter um sinal de menos então escrevendo o segundo índice B depois C e depois A escrevendo novamente B C depois A aí vamos ter a sequência ABC só que o ângulo aqui está não tem como ou não é possível que tenha o mesmo ângulo em condições normais de operação no mesmo ângulo de 120 graus vamos falar agora sobre os sistemas trifásicos delta-delta e delta-y as equações básicas necessárias para analisar os sistemas delta-delta e delta-y já foram vistas pelo menos uma vez nesta aula portanto vamos analisar diretamente os dois exemplos descritivos um para uma carga conectada em delta e outro para uma carga conectada em y então vamos ao exemplo 3 para o exemplo 3 considerando o sistema delta-delta apresentado aqui na figura abaixo determine os ângulos de fase θ2 e θ3 para a sequência de fase especificadas então aqui tem uma sequência de fase especificada do gerador que é a sequência ACB vamos ampliar depois essa imagem então letra B determine as correntes em cada fase conectada a carga determine o módulo das correntes de linha então aqui a figura ampliada temos aqui o gerador então conectado na forma de delta e uma sequência agora ACB e não ABC observe que agora é ACB o ângulo de referência aqui é o ângulo da tensão EAB e ele é de zero grau então queremos a partir dessas informações obter o ângulo θ2 aqui da tensão EBC e o ângulo θ3 aqui na tensão ECA temos também que determinar outras variáveis aqui eventualmente todas as variáveis em azul que são as correntes de linha das três linhas e as correntes das três fases na carga e observe que na carga temos cargas em paralelo em cada uma das fases aqui que está em delta então 5 ohms resistível em paralelo com um capacitor com reatância de 5 ohms então vamos às soluções então para letra determine os ângulos de fase θ2 e θ3 para a sequência de fase especificada no caso para uma sequência ACB e não ABC então o primeiro ângulo de referência é esse ângulo aqui referente a essa tensão EAB que é o ângulo de zero grau e tensão 120 volts ele está desenhado aqui com o ângulo de zero grau aqui indicando o seu valor EAB o seu módulo e seu ângulo então como a sequência é ACB então o próximo fasor que tem que passar é o fasor C para passar o próximo fasor C ele tem que estar a um ângulo como é anti-horário o sentido de giro a menos 120 graus então aqui é o ECA que é o próximo que tem que passar porque o próximo fasor que tem que passar é o C se é o C e ele tem que ser a menos 120 graus como se a referência fosse aqui ele estaria a menos 120 graus então observando aqui o SA que é o ângulo θ3 se é o θ3 então θ3 tem que valer menos 120 graus o outro ângulo conseguinte tem que passar é o ângulo B é o fasor B esse é o fasor B que tem que passar por último é esse aqui e ele está a um ângulo com relação aqui a base é um ângulo com relação horizontal do eixo X é um ângulo de 120 graus e como ele está a 120 graus ele é o EBC e o EBC está associado a o ângulo aqui θ2 então se é θ2 então θ2 vale 120 graus letra B determine as correntes em cada fase conectada a carga então como sabemos agora a tensão de fase na carga é igual a tensão de linha do gerador então a tensão VAB é igual a tensão EAB maiúsculo e assim por diante a tensão VCA é igual a tensão ECA e a tensão EBC minúscula é igual a tensão EBC maiúscula as correntes de fase então podem ser calculadas facilmente da seguinte forma então a corrente IAB é igual a tensão VAB tudo minúsculo pela carga ZAB entretanto como vimos estão em paralelo as cargas as cargas no na carga na carga em delta então é o produto pela soma então escrevendo o produto pela soma escrevemos dessa forma então fica 120 volts ângulo zero dividido pelo produto pela soma o produto dividido pela soma da capacitância e do resistor o resistor e o capacitor cuja impedância é menos J5 então transformando esses números na forma polar os números de baixo então podemos reescrever dessa forma para fazer a divisão que dá 3,54 ohms ângulo menos 45 graus então dividindo o módulo da tensão pelo módulo da impedância equivalente vamos obter 33,9 amperes e o ângulo zero menos 45 graus vai dar 45 graus zero menos menos 45 graus aí tem um jogo de sinal e dá o valor positivo então a corrente IBC que é a corrente na fase BC do delta pode ser calculada de forma semelhante e sabemos que como as as impedâncias em cada fase são iguais então podemos escrever o mesmo valor aqui apenas repetir a diferença é que agora o ângulo da tensão VBC é de 120 graus o que resulta em uma corrente de 33,9 amperes e ângulo 165 graus para a corrente ICA procedemos da mesma forma entretanto agora a tensão tem ângulo de menos 120 graus e a impedância apenas reescrevendo fazendo a divisão a corrente tem módulo de 33,9 amperes e o ângulo menos 75 graus letra C determine o módulo das correntes de linha as correntes de linha como sabemos em seu módulo é fácil de calcular porque não precisamos preocupar com o ângulo é igual a raiz quadrada de 3 vezes a corrente de fase como as correntes de fase eram 34 amperes aproximadamente 34 amperes então basta multiplicar por raiz de 3 que é aproximadamente 1,73 então vamos obter o módulo nas correntes de linha de 58,82 amperes portanto esses valores são iguais em todas as linhas na linha A linha B e linha C que dá os próprios 58,52 amperes vamos a mais um exemplo aqui agora temos o exemplo 4 considere o sistema aqui abaixo conectado em delta y então o gerador está em delta e a carga em y letra A determine as tensões de cada fase conectada à carga letra B determine o módulo das tensões de linha vamos ampliar essa imagem para ver os detalhes desse sistema então o gerador que determina a sequência de fase e as tensões então o gerador trifásico conectado em delta de 3 fios porque ele está em delta e a sequência de fase a sequência de fase ABC então queremos determinar aqui tensões aqui de fase e tensões eventualmente de linha então temos aqui os valores para isso temos os valores já dados de correntes temos aqui a corrente da fase A da linha A e aqui temos a corrente da linha B e aqui a corrente da linha C então o cálculo é simples primeiro vamos observar para letrar determine as tensões de cada fase conectadas a carga então a corrente da fase da carga é igual a corrente da linha por quê? porque estão aqui em série a corrente da linha é a mesma corrente monofásica aqui de uma única fase por isso que a corrente de fase é igual então para cada uma das correntes podemos escrever as expressões então a corrente na fase A que vai para o neutro lá na carga do A da carga é igual a corrente de linha que vem do gerador que é igual por sua vez a 2 amperes ângulo zero para a carga B temos aqui porque está conectada a fase P essa aqui temos a corrente IB N que é essa corrente que vai para o neutro da carga o neutro N minúsculo então é igual a corrente que vem do gerador através ou pela linha B que é igual a faltou igual aqui do autor é igual a 2 amperes ângulo menos 120 graus então é igual aqui a 2 amperes ângulo menos 120 graus para a carga C a conectada a fase C essa carga aqui temos a corrente I CN essa corrente CN é igual a corrente que vem da linha da linha C e essa corrente que vem da linha C vem daqui e ela tem o valor de 2 amperes ângulo 120 graus então agora podemos a partir dessas correntes e das impedâncias em cada fase determinar as tensões de fase então vamos primeiro calcular aqui a tensão da fase da fase A ou a tensão sobre a carga conectada à fase A então essa tensão VAN minúsculos é igual a corrente IAN minúsculo que atravessa essa impedância vezes a impedância conectada a essa fase é o ZAN minúsculo então essa corrente que é de 2 amperes que anotamos aqui do lado ângulo zero grau multiplicamos pela impedância da carga ZAN na sua forma polar aqui o valor é 10 ohms ângulo menos 53,3 graus fazendo as modificações dos módulos e somando os ângulos temos o valor de 20 volts ângulo menos 53,13 graus para a tensão na fase B aqui VBN sobre a carga conectada à fase B temos a corrente IBN minúsculo vezes a impedância VZBN a corrente anotamos aqui que era de 2 amperes ângulo menos 120 graus então basta fazermos a multiplicação dessa corrente pela impedância que são todas iguais em todas as fases então resulta em 20 volts com ângulo menos 173,13 graus e por fim na fase C temos a tensão VCN que é igual a corrente ICN vezes CCN essa corrente anotamos aqui também de 2 amperes ângulo 120 graus vezes a impedância aqui na sua forma polar que são 10 ohms ângulo menos 53,13 graus o que resulta tem uma tensão de 20 volts ângulo 63,87 graus para a letra B podemos calcular então o valor da tensão de linha e linha é igual a raiz de 3 vezes o V de fase aqui calculando seu módulo então como vimos aqui todas as tensões tinham obtidas tem um valor de 20 volts 20 volts em módulo então fica 1,73 que é a raiz de 3 vezes 20 que dá a tensão em módulo de 34,6 volts portanto esse mesmo valor é de todas as outras tensões de linha EBA ECA e EAC então todas com 34,6 volts EAC 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 EAC